Olá, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Meu nome é Kátia Gomes e vamos juntos ficar bem informados sobre algumas das decisões de destaque da corte. Entre as notícias desta edição, você vai ver herdeiros de Tim Maia serão indenizados por uso indevido de músicas do artista em camisetas. Relacionamento entre Chugarderi e adolescente maior de 14 anos configura crime de exploração sexual. E além disso, no mês de conscientização da luta das pessoas com deficiência, você vai conferir uma reportagem especial sobre os direitos e os desafios enfrentados por essa parcela da sociedade. O STJ Notícias começa agora. E o STJ Notícias começa destacando o julgamento em que a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve determinação para que os herdeiros do cantor e compositor Tim Maia, falecido em 1998, sejam indenizados por músicas do artista estampadas em camisetas sem autorização. Confira na reportagem de Marina Campos. Por unanimidade, o colegiado confirmou indenização em favor dos herdeiros do cantor e compositor Tim Maia pelo uso indevido de letras das músicas dele em estampas de camisetas produzidas por uma empresa de vestuário. De acordo com o espólio do artista, a marca de vestuário inseriu nas camisetas sem autorização frases como Guaraná e suco de caju e goiabada e sobremesa, numa referência à música do Leme ao Pontal e Você e Eu e Eu e Você, trechos de outra canção. Em primeiro grau, o juiz fixou indenizações por danos morais de R$ 30 mil e materiais equivalentes ao lucro obtido pela empresa, além de determinar o recolhimento de todas as roupas produzidas indevidamente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro elevou o valor da indenização por danos morais para R$ 50 mil. Recorreram ao STJ tanto o espólio para pedir o aumento das indenizações quanto a empresa responsável pelas camisetas, segundo a qual as frases eram de uso comum e, portanto, não violavam a lei de direitos autorais. O relator ministro Marco Aurélio Belize comentou, entre outras coisas, que houve reprodução ilícita de trechos da obra musical de Tim Maia, tratando-se de cópia das letras de músicas com o simples acréscimo do símbolo E e a supressão de outros conectivos, sendo nítida a apropriação indevida da obra com finalidade comercial. Segundo o ministro, este não é o caso de paráfrase ou paródia da obra musical, permitidas e que independem de autorização. Mas, na hipótese, não ficou demonstrada uma releitura humorística ou cômica da obra parodiada. Com isso, a terceira turma, além da indenização por danos morais e materiais, decidiu que a família também deve receber o valor que teria sido cobrado caso a empresa pedisse autorização para usar a obra de Tim Maia. Em 2023, o comércio eletrônico movimentou quase 200 bilhões de reais no país. Desde 2016, o e-commerce brasileiro mais que quintuplicou. Os dados são do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E quanto mais as vendas crescem, também aumentam as reclamações dos usuários. Em um caso que chegou ao STJ, a terceira turma decidiu que o Mercado Livre não é obrigado a excluir anúncios denunciados por violação dos termos de uso do próprio site. Larissa tem costume de fazer compras pela internet, mas não esperava receber uma surpresa da última vez que recorreu a um site de comércio eletrônico. No lugar da capa de notebook, chegou. Não chegou a capa, chegou só uma embalagem e um plástico dentro da embalagem. Apesar da surpresa, ela sabia que nos termos de uso do site, estava prevista a devolução dos valores pagos nestas situações. Ainda assim, o episódio rendeu uma lição. Dentro desse site, dessas plataformas, você consegue ver a confiabilidade do vendedor, que está dentro da plataforma. E uma das coisas depois desse acontecimento, do fato da capa do notebook, eu sempre pego vendedoras confiáveis, que têm muitas vendas, têm vários produtos. A advogada Daniele Vilar explica que é necessário entender que esses sites são apenas intermediadores do real vendedor e que os termos de uso da plataforma contém uma série de regras entre os consumidores e vendedores, tanto nos casos de venda como de anúncios publicitários. O marco regulatório diz o seguinte, o site que hospeda, ele tem que fazer uma fiscalização prévia apenas se houver conteúdo ilícito. Então, se houver conteúdo sexual, ou conteúdo de drogas, ou conteúdo de crimes, ele tem que fazer uma censura prévia. Os demais conteúdos gerais não requerem uma censura prévia. Em um caso julgado pelo STJ, a terceira turma entendeu que não é possível impor a um site intermediador de comércio eletrônico, como Mercado Livre, a obrigação de excluir anúncios que, segundo denúncia de um usuário, teriam violado os termos de uso do próprio site. Segundo o processo, um anunciante de colchões encaminhou notificações extrajudiciais ao site Mercado Livre, denunciando a existência de anúncios de vendedores de colchões magnéticos sem certificação do Inmetro, o que violaria os termos e as condições gerais de uso do site e pediu a exclusão da propaganda. O provedor não atendeu ao pedido, o que levou ao ajuizamento da ação. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrigui, o STJ já se pronunciou no sentido de que não é possível impor aos sites de intermediação a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Com isso, a terceira turma deu provimento ao recurso do Mercado Livre e afastou a multa aplicada pelo Tribunal de Justiça do Paraná decorrente da ação ajuizada por um de seus usuários. Na quinta turma, os ministros concluíram que ocorre crime de exploração sexual nos relacionamentos do tipo sugar daddy, sugar baby, quando envolve pessoas adultas e adolescentes com mais de 14 e menos de 18 anos de idade. As redes sociais estão aí para conectar as pessoas. Cada um tem um propósito para usar as plataformas. Tem gente, por exemplo, que utiliza o mundo virtual para encontrar companhia em troca de benefícios econômicos. São páginas específicas onde interessados se cadastram para conhecer pessoas dispostas a bancar ou serem bancadas por alguém. São as plataformas de relacionamento sugar. Sugar daddy ou mommy descreve uma pessoa mais velha, geralmente economicamente estável, que oferece suporte financeiro e benefícios materiais a uma pessoa mais jovem, chamada de sugar baby, em troca de companhia, relacionamento amoroso ou favores sexuais. A questão é quando a relação sugar envolve menores entre 14 e 18 anos de idade. Foi o que ocorreu em 2021. Na ocasião, um americano conheceu uma menina de 14 anos em um site e prometeu ajudá-la na carreira de influencer digital. Para isso, a menor foi submetida a atos libidinosos. O estrangeiro foi condenado a 10 anos de prisão em primeira instância. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reduziu a pena para 4 anos e 8 meses. A condenação foi mantida pela quinta turma do STJ. O relator do caso foi o ministro Ribeiro Dantas. Ele fundamentou o voto com base no artigo 218B, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. A lei prevê reclusão de 4 a 10 anos para quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos. Para o relator, a legislação estabelece penas rigorosas para aqueles que facilitam ou promovem a prostituição ou outra forma de exploração sexual de menores de 18 anos. O ministro lembrou que a violação da lei fere os princípios de proteção à dignidade e ao desenvolvimento saudável dos jovens. Ainda durante o julgamento, Ribeiro Dantas explicou que a intenção da lei é prevenir que adultos usem de manipulação, poder econômico ou influência para envolver adolescentes em práticas sexuais. Ele comentou também dos desafios atuais da proteção aos menores expostos mais cedo a conteúdos sexuais, tanto nas redes sociais quanto em sites de conteúdo adulto. Para além disso, ele ponderou sobre a falta de educação sexual adequada que proporciona aos menores informações sobre consentimento, limites pessoais e respeito mútuo. Esta especialista em adolescência ressalta que as famílias devem acompanhar como os filhos e filhas utilizam as redes sociais, quais assuntos acessam, quais pessoas se relacionam, que conteúdos têm curiosidade em ver. Quanto mais diálogo, mais proteção aos menores. O meu papel é cuidar. Então, para cuidar, eu tenho que ter meios para cuidar. E um desses meios é supervisionar a internet. Afinal de contas, é uma janela para o mundo. Tudo pode acontecer por ali, de bom e de ruim. E foi suspensa por ministro do Superior Tribunal de Justiça a ação trabalhista com pedido de danos morais, ajuizada pela mãe do menino Miguel, que morreu no ano de 2020, após cair do prédio em que ela trabalhava em Recife. O ministro Marco Aurélio Belize suspendeu o trâmite da reclamação trabalhista movida pela mãe do menino Miguel Otávio Santana da Silva, que morreu com cinco anos de idade, após cair do prédio onde ela trabalhava em Recife. O ministro considerou que o pedido de danos morais não está diretamente relacionado ao contrato de trabalho entre a mãe do menino e a ex-empregadora dela, o que afeta a competência para o caso. Quando o caso ocorreu, em 2020, a funcionária passeava com os cães dos empregadores e a criança havia sido deixada aos cuidados da então patroa da mulher, a primeira-dama do município de Itamandaré, em Pernambuco, Sari Corte Real. Sari chegou a ser presa em flagrante por homicídio culposo, mas foi solta após pagar fiança. Dois anos depois, a Justiça Estadual confirmou a condenação dela por abandono de incapaz com resultado morte e fixou a pena em sete anos em regime inicial fechado. Paralelamente, a ação na Justiça do Trabalho foi ajuizada outra ação na Justiça Comum Estadual, relacionada à morte de Miguel. O conflito de competência foi suscitado no STJ pela defesa de Sari Corte Real, que defendeu que as duas ações, trabalhista e civil, têm pedidos de indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato, no caso, o falecimento da criança, o que poderia levar a decisões conflitantes. O ministro Marco Aurélio Belizia explicou que a jurisprudência do tribunal considera que quando a causa de pedir é eminentemente civil, cabe à Justiça comum processar e julgar a ação, e por isso é justificado o deferimento da liminar para sobrestar a ação trabalhista. E agora a gente recebe no estúdio o repórter Jaffer Araújo, que vai trazer outras recentes decisões do STJ. Seja bem-vindo, Jaffer. Muito obrigado, Kátia. Então, eu vou começar com a decisão da primeira turma de que o herdeiro não responde por multa administrativa decorrente de infração ambiental no imóvel transmitido como herança, a menos que seja comprovada a ação ou omissão de sua parte na violação das normas ambientais. E temos também uma decisão de destaque da quarta turma. Exatamente, Kátia. Os ministros decidiram o caso de uma empresa falida que integra um grupo econômico. O entendimento firmado foi o de que a simples existência de grupo empresarial não basta para a desconsideração da personalidade jurídica e a extensão da falência. E temos ainda outro destaque da primeira sessão. Qual que é ele? Isso mesmo, Kátia. O colegiado fixou tese sobre a adequação da renda mensal dos benefícios previdenciários limitados ao teto antes da Constituição Federal, considerando os novos tetos estabelecidos pelas emendas constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003. Jaffer, muito obrigado pela sua participação por trazer todos esses destaques. Eu que agradeço, Kátia. Até a próxima. Até. Mas antes de você sair, eu te convido a ficar aqui comigo, porque temos novidades para os advogados que peticionam aqui no STJ. A repórter Samanta Peçanha é quem traz essa dica. Vamos ver. O STJ disponibiliza um novo ambiente de peticionamento para os dias de plantão judiciário, nos finais de semana e feriados. E dá para fazer isso pelo computador, tablet ou celular. A central do processo eletrônico ficou mais interativa e simplificada para fazer aquela petição durante o plantão. Quem não tem cadastro na CPE é só se inscrever aqui. E quem já é cadastrado, é só fazer o login com os dados e clicar bem aqui. Agora, quando for plantão, o advogado vai preencher os dados e o sistema faz perguntas para esclarecer se o caso se enquadra ou não nas matérias do plantão. Se a resposta for negativa, o advogado vai poder decidir se continua ou finaliza a tentativa de petição ou se deseja mudar para o peticionamento comum. Ah, mas se precisa peticionar um habeas corpus, você pode utilizar a central para fazer isso, não importa o dia e hora. Agora está bem mais fácil e seguro. O sistema faz algumas perguntas e solicita dados e documentos com base nas respostas fornecidas pelo usuário. Tudo isso de forma objetiva e com linguagem simplificada. Legal, né? Com o STJ Lab e o Tribunal da Cidadania, sim, tudo rápido e fácil. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, recebeu a visita de magistrados recém-empoçados que vieram participar de curso de qualificação. 24 juízes recém-empoçados do Tribunal de Justiça do Maranhão participaram do módulo nacional do curso de formação inicial promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados à Infam. A formação inicial é obrigatória aos juízes e realizada logo após a finalização do concurso. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, deu as boas-vindas aos juízes e destacou, entre outras coisas, a necessidade de unidade da magistratura nacional. O ministro do STJ, Benedito Gonçalves, que a diretor-geral da Infam lembrou as diretrizes da instituição e a necessidade de formação acadêmica dos magistrados. Não há dúvida de que, somente por meio de uma boa formação e de um aperfeiçoamento do conhecimento adquirido, a magistratura é capaz de proporcionar à população um serviço mais célebre, eficiente e humano. A iniciativa tem o objetivo de promover a integração e a conscientização do exercício da magistratura nacional com conteúdos teóricos e práticos em diferentes níveis de atribuição dos magistrados recém-ingressados na carreira. Em outra agenda institucional, foi lançado o programa STJ Internacional, o que ocorreu durante evento de cooperação entre os poderes judiciários do Brasil e de países africanos. O programa STJ Internacional foi criado para fortalecer o diálogo e a cooperação técnica com diversos países e promover avanços na prestação jurisdicional, tendo como início esta parceria com os países africanos. O evento reuniu ministros do STJ e embaixadores para explorar possibilidades de fortalecimento da cooperação judicial entre o STJ e a África. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que as parcerias permitem o acesso a sua melhores práticas e soluções inovadoras. É um programa organizado, começo, meio e fim, com prioridades, mas fizemos questão, eu e meus colegas, as senhoras e ministros, e ministros de abrir, fazer o lançamento desse programa STJ Internacional com a África. Um dos objetivos dessa reunião é nós colhermos os subsídios, as ideias das senhoras e senhores embaixadores, como que nós podemos melhor trabalhar em conjunto com os países africanos. A cooperação entre Brasil e África no âmbito judicial ainda ocorre de maneira esporádica, e o encontro buscou áreas e temáticas que tenham um grande potencial para a troca de experiências e para uma cooperação mais direta entre diferentes nações. Os debates apontaram que as principais áreas que podem ser objeto de partilha de experiências e de cooperação judicial são o crime organizado internacional, a proteção dos direitos humanos e do Estado de Direito, além de meio ambiente, mudanças climáticas e o uso de tecnologias avançadas em tribunais de justiça. Setembro é o mês de conscientização da luta das pessoas com deficiência. Levantamento divulgado no ano passado pelo IBGE e o Ministério dos Direitos Humanos mostra que a população com algum tipo de deficiência no Brasil é formada por mais de 18 milhões de pessoas. Para destacar os direitos conquistados na legislação e nas decisões judiciais, vamos assistir agora a uma reportagem especial produzida pela coordenadoria de TV e rádio do STJ, Marina Campos. Sob rodas coloridas, o caminho da Mariana, há nove anos, precisou ganhar novas cores, formas e força. O acidente de carro que deixou a jornalista e fotógrafa paraplégica não tirou dela nem um sorriso largo e nem a vontade de lutar por seus direitos. Ela faz questão de usar o transporte público em Brasília, vai e volta para o trabalho de ônibus, mesmo com todos os desafios para garantir a acessibilidade. A gente só pode usar um cadeirante por ônibus, por transporte público, então tem que chegar cedo para a concorrência, se já tiver algum cadeirante utilizando, tem que esperar o próximo. Mas não era para ser assim. A acessibilidade é um direito. A lei brasileira de inclusão assegura a pessoas com deficiência um transporte em igualdade de oportunidades com as demais pessoas por meio da eliminação de todos os obstáculos. E mais, os veículos de transporte coletivo devem ser acessíveis de forma a garantir o uso por todas as pessoas. O elevador geralmente é uma coisa que estraga muito e não tem muita manutenção, então certamente se eu for numa parada de ônibus e parar o primeiro ônibus, eu não tenho a certeza e a segurança de que ele vai me levar porque o elevador não funciona. E esse não é o único desafio para a pessoa com deficiência. É preciso também vencer a barreira do preconceito. O STJ julgou o caso de um cadeirante que pediu na justiça indenização por danos morais depois de passar por inúmeras dificuldades, como o não funcionamento do elevador do ônibus e a recusa de motoristas a parar no ponto. Segundo processo, ele pedia para outra pessoa fazer o sinal e se escondia atrás da parada de ônibus. Isso porque se o motorista identificasse que era ele no ponto, não pararia. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, disse que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência atribui à acessibilidade o caráter de direito humano fundamental e o princípio geral que deve ser seguido pelos estados. Ela lembrou ainda que a acessibilidade no transporte coletivo é fundamental para a efetiva inclusão social e que a deficiência não é um problema na pessoa a ser curado, mas uma questão a ser resolvida pela sociedade. Por que não já nascer os espaços acessíveis? Que vem na lei, né? Nós temos uma lei desde 2000. Será que 24 anos de lei já não dá para o nosso país assimilar que nós temos que ter acessibilidade para todos? Se todos nós vivemos nesse mundo, é um direito fundamental de ter boas condições de vida. Eu não tenho como falar em inclusão se eu não tiver acessibilidade. E para ter acessibilidade eu preciso ir contrário ao capacitismo. Eu necessito acreditar e não julgar na necessidade daquela pessoa. A acessibilidade e inclusão precisam mesmo caminhar juntas, porque nem sempre as barreiras são só físicas. No caso do pequeno Miguel, as aulas de ecoterapia trazem equilíbrio para o corpo e também desenvolvimento emocional. Eu vejo a questão da postura, né? Melhorou muito. A questão da atenção, da autoestima. É uma forma de estimular ele de uma forma muito prazerosa. Ele vem muito feliz. É um momento que ele é incluído e respeitado. Isso deixa ele mais seguro em todos os aspectos. Ele é uma criança que não cai. Ele corre e não cai, porque na verdade isso vem tudo da ecoterapia. Esse trabalho que é feito com equilíbrio faz toda a diferença no dia a dia, na rotina dele. Eu amo andar a cavalo. Em um caso que chegou ao STJ, a terceira turma, por unanimidade, reconheceu a obrigação de a operadora de plano de saúde cobrir sessões de ecoterapia, tanto para o beneficiário com síndrome de Down, como para o beneficiário com paralisia cerebral. Ao STJ, a Unimed alegou, entre outras coisas, que a ecoterapia não encontra previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A relatora dos recursos, ministra Nancy Andrick, destacou que o fato de a síndrome de Down e a paralisia cerebral não estarem enquadradas na classificação de transtornos globais do desenvolvimento não afasta a obrigação de operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essas condições. E o direito à ecoterapia como tratamento é um dos casos que compõem a jurisprudência do STJ, que também tem julgado processos referentes a direitos como a acessibilidade nos prédios públicos e privados, a reserva de vagas em concursos públicos destinada às pessoas com deficiência e a produção de documentos em braile por instituições financeiras para pessoas cegas. Decisões que reafirmam diariamente o papel de destaque do Tribunal da Cidadania na busca pela inclusão e igualdade das pessoas com deficiência. Muito legal a história do Miguel, né? Reportagens especiais como essa estão disponíveis na página do STJ no YouTube. Vale a pena conferir. Acesse também o site oficial, as redes sociais e as principais plataformas de áudio do STJ. A gente fica por aqui, até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri